Bom dia, Asmae TV está em direto da Mold World, uma empresa em Oliveira de Azmeixo, no âmbito da Semana de Moldes 2021. Estou com Paulo Ferreira Pinto, CEO aqui da Mold World, a quem agradeço muito esta entrevista à Asmae TV e quem comece por perguntar qual é a importância de receber aqui estes jornalistas internacionais hoje e também de participar na Semana de Moldes 2021, para a empresa, claro. Os eventos como a Semana de Moldes permitem chamar a atenção para o setor, para a nossa atividade, permitem criar uma escala e um impacto diferente daquilo que as empresas individualmente poderiam ter e esse impacto que é criado, essa dinâmica que é gerada, permite trazer, como neste caso, os órgãos de comunicação social internacionais, que na sua vinda nos ajudarão de alguma forma a promover o setor e necessariamente a promover a empresa, neste caso também. A Semana de Moldes este ano acontece num formato híbrido, maioritariamente online. Acho que considero que ela é importante e é alguns dos temas que mais temos ouvido falar, que é a união das empresas para ultrapassar este momento mais atípico da Covid-19. Considero importante as empresas estarem unidas neste momento e também importante para o setor de moldes, que é tão importante aqui para o Conselho de Oliveira das Meios? Sim, é verdade, é lógico que o momento é um momento negativo para a atividade e o facto de ser um momento negativo se calhar suscita alguns sentimentos de solidariedade, mas por outro lado também é difícil a sua concretização em muitos aspectos. Portanto, é evidente que eventos desta natureza têm sempre um impacto importante e despertar as empresas para a importância da cooperação quando as empresas têm de base escalas pequenas no mundo empresarial, porque a dimensão da indústria típica de moldes, as empresas típicas da indústria de moldes, é normalmente uma dimensão pequena, permite gerar economias de escala e criar capacidade para olhar para a realidade de forma diferente daquela que as empresas individualmente conseguem ter. Muito obrigada pelas suas declarações. Nós ficamos com as declarações de Paulo Ferreira Pinto, CEO aqui da Mold World, que nos falou também da importância deste evento internacional, a Semana de Moldes 2021, que está a acontecer na Marinha Grande, mas que este ano acontece num formato híbrido, maioritariamente online.